Lírio Preto começa hoje o Beracá 2019, um dos maiores eventos católicos do país. O local já está pronto para receber o público que deve chegar a 60 mil pessoas. Joyce Cremonese. O evento cristão é um dos mais importantes do Brasil e em sua 24ª edição deve atrair milhares de fiéis com o tema O Amor Vem de Deus. Eu vou conversar com a Fernanda, que é a vice-coordenadora do Beracá. Bom, Fernanda, quais as novidades para o Beracá desse ano? Esse ano é um ano muito especial para nós, da renovação carismática da Diocese de São José do Rio Preto. Este Beracá é um evento promovido por nós. Nesse ano jubilar é onde nós comemoramos 50 anos do movimento. Nós teremos um módulo jubilar onde vai acontecer vários grupos de oração e teremos também um especial no nosso palco central. E com relação à programação, que o pessoal que já frequenta o Beracá está acostumado? Nós teremos shows no palco central, especial esse ano com a Eliana Ribeiro, Banda Arcanjos, Louvor e Glória e com bandas regionais também, Paulinho Ribeiro, Neos, Levitas. Está todo mundo convidado para participar, né, Fernanda? Sim, todo mundo está convidado para desfrutar desse grande vale de bênçãos. Ok, obrigada pelas informações. E os portões devem ser abertos no sábado, a partir das 4 horas da tarde e no domingo, a partir das 7h20 da manhã. A entrada é de graça, mas todo mundo pode trazer um quilo de alimento que será doado às entidades assistenciais aqui da cidade. Outras informações, todo mundo pode conferir então no Facebook, que é o portal Beracá, ou então no Instagram, que é o rcc.riopreto. Joyce Cremonese para o SBT Interior.